Irmão, estamos aqui na Kombi, né? Resgatando alma, Deus Jesus, chegando nesse lar, a situação dessa casa, né? Camada pelo mato, a irmã que mora aqui, ela não tem condição, meu irmão, de pagar, né? Alguém pra vir carpir, esgotar, ela tem os filhos dela, as crianças, e nós já chegamos cedo aqui. Aqui vai com a equipe resgatando alma aqui, o nosso irmão, bugre, hein? Vai dar um pega aí, irmão. Nossa, já chegou com a máquina aqui, tá com os preparos aqui já pra preparar aqui esse lugar aqui, agora pra limpeza, né? Então, depois vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, né? Então, antigamente, meu irmão, a igreja fazia mutirão, né? Quando o meu irmão precisava, né? De arrumar uma casa, os irmãos tinham união. E não é só, meus irmão, doar dinheiro, não é só você doar o calçado, você faz a obra de Deus. Quando você estende a mão, né? Em serviço também, você pode estar fazendo a obra de Deus aí onde você mora, né? Então, meus irmãos, vai servir esse vídeo aqui pra vocês aí, de inspiração, pra vocês pegarem aí como exemplo, né? Da tua igreja, se você sabe que tem um irmão, uma irmã que precisa ir no serviço, tira um tempinho, tira um tempinho da tua vida aí e vai lá, estende a mão para o próximo, né? Amém? Esse aqui também é o ídolo de Jesus, né? Você fazer a vontade de Deus. Aleluia! Nós estamos aí, então eu já vou dar sequência depois, quando estiver limpo aqui, mas vamos dar um pega aqui agora, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Olha como é que tá isso, meus irmãos. Isso aqui é um perigo, né? É um perigo escorpião, aranha, perigo até cobra, né? Olha pra você ver como é que tá. E ela não tem condição, né? De pagar um jardineiro pra vir aqui e limpar isso aqui, né? Então nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Amém? É, meus irmãos, vamos trabalhar, né? Ali tá o Fernando, meu filho, trabalhando ali, ó. Tá inchada. Ali, ó. Tá o nosso irmão que faz a obra com nós. Isso aqui, ó. Hoje é sábado, dia de descanso, pra trabalhar para o homem. Não é para Deus. Não, né? Estamos trabalhando para o reino aqui. Ajudando nossos irmãos, né? Os pequeninos. Para muitos isso aqui parece nada, né? Mas para a irmã, a dona da casa, que tem as filhinhas pequenas, as crianças pequenas, para ela é muito isso aqui, né? Quanto que uma pessoa ia cobrar aqui para a carpice, lote, né? Então, se a pessoa não tem condição, né, irmão, nem para comprar o básico da casa, ela vai ter condição para dar cuidado do terreno, né? Uma senhora, ela não consegue fazer a manutenção daqui, irmão. Bom, para nós que estamos aqui, ó. Nós comecemos a 9 horas. Já é quase meio-dia ainda. Nós estamos aqui ainda. Vergonha das pessoas vindo à minha casa, porque o mato era muito grande, parecia casa abandonada. Eu tinha vergonha de qualquer pessoa vir à minha casa. Eu agradeço também aos irmãos por ter vindo limpar o mato da minha casa, que estava muito alto. As crianças não tinham condição de brincar no terreno. Estava entrando muito bicho para dentro de casa. E eu estava numa situação muito triste, meu, porque eu não tinha condição de poder pagar para alguém limpar, né? Pois eu sou desempregada. E eu tenho meus filhos. O pai não paga a pensão para as crianças. Eu sou sozinha dentro de casa. E eu agradeço aos irmãos, né? De ter vindo limpar, coitado deles, gastar o tempo deles para vir limpar, porque foi difícil, porque estava muito alto o mato. Eu agradeço muito vocês. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui na casa da irmã Silvana. Nós já conhecemos ela há algum tempo, né? Eu lembro que faz tempo que eu vim aqui, né, irmã Silvana? Não, não, não. Os irmãos, a equipe esteve aqui. Hoje, novamente, nós estamos voltando aqui para ajudar a nossa irmã, para estar junto com ela, orando com ela, fazendo aquilo que é a nossa obrigação, né, irmãos? Porque a nossa obrigação de irmãos, de cristãos, é socorrer os irmãos, socorrer uns aos outros, para nós termos uma igualdade. É isso que nós buscamos. Nós sabemos que a irmã tem passado muitas lutas, e ela sabe também que pode contar conosco, tem contado com a equipe Resgatando Almas para Jesus. E nós fazemos esses vídeos para o canal, irmãos, porque é vocês que estão socorrendo ela. Nós mesmo, de nós mesmo, não temos nada para dar aos irmãos. Ela tem seus filhinhos aqui, né? E vocês têm socorrido os irmãos, né? A glória é para Jesus. Deus tem tocado no coração dos irmãos, como no tempo de Coríntios, e nós temos tentado fazer o ídio do Senhor, tentado ser aquela igreja que fala na palavra de Deus, que ama o seu irmão, que ama o seu próximo, e que quer socorrer. Então, a glória é para Jesus. E nós queremos agradecer, né, irmã? Os irmãos que têm enviado as cestas básicas, né? O socorro para os nossos irmãos, que estão passando por esse momento difícil. Mas eu creio que Deus já está trabalhando, né, irmã? E que vai mudar essa história, porque o nosso Deus é poderoso, e eu creio que Ele vai cuidar de nós, hoje e eternamente, até o fim. Amém, né, irmã? Amém. Então, é isso. Recebe a bênção, irmã, porque é Jesus que está mandando, né? Amém, meus irmãos. Eu preciso, né? Fale, irmão. Graças a Deus que vocês também sempre me ajudam, né? É, os irmãos, né? A importância desse canal, né, irmã? Resgatando Alma. Quantas vezes tem isso ocorrido, todas as vezes que você tem precisado? Quantas vezes que eu preciso, graças a Deus, que Ele lá em cima e você, irmã, que dão para mim, porque senão a gente passava fome. Sim, e o nosso sonho, o nosso desejo é ajudar muito mais, né, irmão? Amém, nós temos dedicado a nossa vida e temos dado tudo de nós para ajudar mais e mais os irmãos, e nós queremos alcançar muitas vidas, né, muitas almas, trazendo a palavra de Deus e o conforto para os irmãos, para eles saberem que, nesse momento difícil, não estão sozinhos, que a Igreja do Senhor ainda está na Terra. Glória a Deus! Dá uma salva de pão para Jesus! Glória a Deus! Amém! Pai, Senhor, irmão Flávio, aqui quem está falando é Paula, né, de Riachuelo, né, perto de Natal, daqui da região Nordeste, né, eu quero pedir ajuda, irmão, porque eu estou passando necessidade, né, estou precisando de comprar as comidas para o meu vizinho, né, precisando de comprar alguma coisa, né, para a gente comer, porque não tem, né, e é isso, meus irmãos, eu quero pedir ajuda para que vocês me ajudem, né, porque eu estou passando muita necessidade, né, é isso, meus irmãos, amo todos vocês, que Deus abençoe muito esta obra, né, que sejam muito abençoados esta obra e eu agradeço, né, é, amém, glória a Deus! Senhor Jesus, pastor Flávio, pastor Jesus, meus irmãos, meu nome é irmão João, sou aqui do estado do Espírito Santo, estamos aqui em Cariacica, fazendo a obra de Deus, estamos aqui com a Deusete, ela aceitou Jesus há 15 dias, ela entregou a sua vida para Jesus, e é uma mulher, e Deus tem revelado já a sinceridade no coração dela, e ela está precisando de uma ajuda, ela precisa fazer um exame, e esse exame custa 180 reais, ela está grávida de gêmeos, e para ela fazer o pré-natal, e mostrar, ela precisa mostrar esse exame para o ginecologista, e é 180 reais, no momento ela parou de trabalhar, ela está grávida de gêmeos, ela tem dois filhos pequenos, qual a idade de seus filhos? O mais velho tem sete, e o mais novo tem três anos. E agora ela está grávida de gêmeos, e nós viemos aqui ver se os irmãos podem ajudar para ela fazer esse exame, amém? Deus já tem abençoado ela, algumas roupinhas, ela tem preocupação em relação à fralda, a fralda, que elas sabem que gasta muita fralda, de bebê, ela mora de aluguel, ela paga água e luz, mora de aluguel, e o povo de sua família dela ficou travado, algum tempo, nós chegamos aqui naquele dia, pela misericórdia do Senhor aqui, Deus fez uma grande obra aqui, ela entregou a vida para Jesus, ela estava com um pouco de arroz, e o Senhor hoje tem derramado as bênçãos dele aqui, né? Tenha abençoado. Eu peço se os irmãos puderem ajudar, em nome de Jesus, é o valor de R$ 180,00, para ela fazer o exame. Está marcado para o dia 18, para o dia 18, ela vai tentar remarcar mais para frente. Se os irmãos puderem nos ajudar, amém? A paz do Senhor Jesus, um grande abraço, amém? Deus abençoa.